e aí pessoal beleza seja bem vindo mais um vídeo aqui no canal galera acho que vocês se lembram que teve um tempo que eu recebi uma caixa aí né que vem com os clones de atari e com os controles de master então estou com o controle aqui em mãos esse controle aqui está com um problema não está indo pra frente nem pra baixo vai pra trás e vai pra baixo tem que estar perdendo dois comandos aqui e aqui está funcionando normal um desses botão está funcionando o outro não está com problema então vou tentar resolver esse problema geralmente esses controles aqui eles não tem chip dentro não tem memória né é só uma afiação para a placa os contatos eu espero que o cabo esteja quebrado aqui geralmente os cabos quebram a galera vai enrolar o cabo aqui o cabo vai se quebra nessa ponta aqui né espero que não seja aqui nesse outro lado aqui no db9 porque se for aqui é problema é dar um pouco de trabalho resolver quando é aqui mas eu vou tentar de todo jeito se eu conseguir galera trago pra vocês de volta o resultado beleza então por tentar aqui galera já já estou de volta beleza então pessoal terminei aqui né o processo mostrar para vocês aqui que eu abrir o db9 Tá aqui o plugzinho Abri certinho Com estileto Muito fácil, galera Você passa o estileto aqui Cortando devagarzinho Do lado do outro Certo? E essa parte aqui Quando ela tá encaixada Aqui dentro Vocês fazem a mesma coisa Certo? Vocês pegam o estileto Entram aqui Vai cortando aqui devagarzinho Do lado do outro Que fica assim, ó Bem tiradinho Você pode colar de novo Vai ficar bem fechadinho Outra vez Só que não deu certo, galera Dessa vez não deu certo Com esse DB novo aqui Porque Esses buracos aqui Tá muito folgados Ficou dando interferência E depois eu fui olhar Tem um desses pinos aqui Que tá muito oxidado Tá enferrujado Então ele ia desgastar logo Então eu preferi Deixar quieto essa aqui Aí no controle aqui Como vocês podem ver Eu refiz o cabo Outra vez Certo? Ele tava com aquelas Vincos aqui Como se estivesse quebrando Então eu preferi cortar E refazer o cabo Outra vez Tá aí Ficou bom É o cabo Esse cabo era mais de 2 metros Eu já deixei com 2 metros Um cabo muito longo É o cabo original Eu ia fazer com o cabo De Playstation 2 Que fica muito bom Ia ficar melhor do que esse Mas eu quis manter o original ainda Mas se der problema Futuramente eu troco De Play 2 Acho até melhor É aqui no controle Foi feito também Um servicinho Galera Não sei se dá pra vocês verem Aqui tem uma Uma via aqui Que tava quebrada Certo? E eu refiz ele aqui Então o controle Ficou funcionando Direitinho É aqui no outro Na outra ponta Eu vou utilizar isso aqui É um DB9 Que eu acho que você já vira Daqueles aparelhos DVD Que vem com jogos Então eu vou utilizar ele Já fiz a solda aqui Certo? Aqui tá outra tampinha Ele é de encaixe Vai encaixar direitinho Mas antes aqui eu vou Dar uma isolada Nesses contatos aqui Vou botar cola quente Vai ficar bem preso aqui Não vai bater um no outro Os fios Vai ficar tudo certinho E depois que eu prender ele Também vou botar um pouquinho De cola super bonha Então vai ficar show de bola Então pessoal Eu vou terminar aqui Vou fechar Certo? E vamos fazer o teste Beleza? Então pessoal Tá aqui o controle Vocês podem ver Eu finalizei Tá aqui o pluginho Certo? Ficou bacaninha aí Bem coladinho Aqui o controle Então vamos ao teste Pessoal Vou colocar aqui no mapa Agora vamos lá Aí pessoal Pra frente Pra trás Abaixo Então galera Tá aí ó Ficou bom o controle Depois desse reparo O cabo aí O DB9 também Eu ia utilizar Um cabo de Playstation 2 Como eu falei Mas esse aqui Deu certo O cabo ficou grande ainda Ficou com 2 metros De fio Então Segue a dica aí galera Antes de rebolar Seu controle Fora As vezes Não é a placa As vezes também Não é o fio As vezes é só o plug Dá seu jeitinho aí Que também vai servir Pra Mega Drive Super Nintendo E demais consoles Então pessoal Obrigado aí Pra assistir o vídeo Até aqui Se gostou Deixa aquele like E faz aquele comentário Galera Compartilha o vídeo aí Com a sua família E seus amigos E pra você que é novo No canal Inscreva-se Venha fazer parte Aqui da família Venha ser meu amigo Beleza Então pessoal Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Até o próximo vídeo Falou galera